Artiguenha Vou morrer. Vou morrer e nesta noite sem lua nem estrelas, porque nem a lua nem as estrelas, e talvez nem o próprio céu, querem ver no seu infortúnio. Sonhei com o guia dos descarnados, o Opano Kondo. Vinha na minha direção, montado no grande pássaro de olhos dourados, asas de fogo e penas vermelhas, para me levar ao reino dos espíritos, onde mora o Pai Olodumare, junto com os antigos deuses. Eu, Soledad Cruz, a quem os lanceiros das nações africanas, os lubolos, minas, benguelas, kizambes, alçais cabindas, malembos e muzumbis, apelidaram com cuidadoso respeito Mamba. Sei o que significa. Vou morrer na batalha. Lança na mão, montando minha égua sumora, gritando até não mais poder, até ficar rouca, investindo contra as tropas do taimado Pancho Ramírez, a quem chamam o Supremo Entreriano, sentindo que meu corpo negro e sumora somos uma só. Vou morrer e meus ossos ficarão jogados nesta terra entreriana, onde, antes da chegada dos carapálidas, caminharam orgulhosos os timbus, caletões e beguas, para alimento dos carcarás e das ingas, a confraria de lanceiras que veneram a esquecida deusa no Bacamocã. Em um úmido dia de verão, se colocaram a serviço da Revolução de Maio, e se tornarão uma lembrança, simplesmente uma lembrança, sussurrada por negras velhas em rodas noturnas de fogueiras. Eu conheci, Soledad Cruz, dirão, enquanto servem um chimarrão. Sua pele era tão negra como o carvão, e seus olhos pareciam brasas ardentes. Eu conheci, Soledad Cruz, dirão, enquanto mexem com fruição dentro de uma panela, um espesso mofongo. Tinha um corpo pequeno e robusto, e era tão ágil como uma jaguatirica. Eu conheci, Soledad Cruz, dirão, enquanto preparam lentamente, com mãos trêmulas e esqualidas, um cachimbo. E a ouvi entoar, com voz áspera, uma antiga canção africana sobre dois amantes presos pelo ziroco, o sopro abrasador do deserto enviado pelos demônios de Nhangá, o inominável que os transformou em esfinges de areia que se abraçam por toda a eternidade. E as negras velhas, em rodas noturnas de fogueira, se darão as mãos, e começarão a cantar o antigo refrão das mães, das mães de suas mães. Há incontáveis sois e luas, quando colhiam os frutos na selva para invocar os espíritos protetores. Quando essas negras velhas acreditarem, ver, precisarem acreditar que vem, como as chamas formam o meu rosto. O fogo irá se apagando, como se apagam cedo ou tarde todos os fogos da terra. E meu rosto, o rosto de soledade cruz, a quem os lanceiros das nações africanas, os lubolos, minas, benguelas, quizambes, alçais cabindas, malembos e muzumbis, apelidaram com cuidadoso respeito, mamba. Irá se desvanecendo no ar como fumaça. E depois, não haverá mais nada, mais nada, mais nada. Nisso me tornarei eu, soledade cruz, quando meus ossos ficarem jogados nesta terra entreriana, transformados em pó, sem que mais ninguém se lembre do meu rosto, minha voz, quem amei ou quem odiei, que alegrias ou pesares me atribularam, quando rio, quando chorei, quais foram meus anzeios, desgostos, angústias, sonhos ou pesadelos. Vou morrer. Vou morrer e eu, soledade cruz, a lanceira mais feroz das ingas, a quem o mesmíssimo mulato encarnação Benítez teme e evita, me pergunto. Por que não me surpreendo? Por que nenhuma angústia ou desespero me corrói? Por que do a mim, o espírito dos covardes, não pode entrar no meu corpo negro para me infundir medo? Esse medo que se sua pelos poros da pele e fede a carne podre antes de cada batalha? Talvez conheça bem a resposta. Desde que aderimos à revolução, a morte, sim, a morte, nos acompanhou como uma sombra. Tudo começou, se é que realmente começou, Quando quatro ou cinco carapálidas, segundo me contaram, Quais eram seus nomes? Será que importa agora? Juraram, à luz de velas e candeeiros, Com as armas carregadas e tocando seus ombros, Sobre o chão de tijolo do cabildo de Buenos Aires, Não sei bem o que sobre esta revolução. E me pergunto eu, Soledade Cruz, A quem os lanceiros das nações africanas, Os lubolos, minas, venguelas, quizambes, Aoussás, cabindas, malembos e muzumbis, Apelidaram com cuidadoso respeito, Mando. Se aqueles carapálidas algum dia saberão, Se quisessem saber, Que o que eles iniciaram em Buenos Aires, Virou algo que homem, Deus ou demônio algum pode prever. Se esta revolução, Que eles começaram, É a que desejavam realmente começar, Ou é outra coisa? Uma coisa que não tem nome algum, Uma coisa que eles não imaginaram nunca, Que acabou devorando a todos nós. E me pergunto eu, Soledade Cruz, Que vou morrer nesta terra entre Riana, Se esses carapálidas que juraram, À luz de velas e candeeiros, Com as armas carregadas E tocando seus ombros Sobre o chão de tijolo Do cabildo de Buenos Aires, Sabiam o que significava Para os escravos e escravas A Revolução de Maio. Correntes que se partem, Chicotes que caem no chão Sem que nenhuma mão de cara pálida Os recolha para empunhá-los novamente, Sepos que se quebram, O porão vazio de um navio negreiro. E me pergunto eu, Soledade Cruz, Que sonhei com o Panucondo, Se agora, Depois de tantos sóis e luas, Combatendo-se em trégua, Contra gordos, Lusos e traidores, Não somos tão escravos Como éramos antes. Porque nesta revolução, Esta revolução que começou Num dia de outono, Ouviamos, Donos e senhores de nossos corpos, E nunca ouvi nenhuma declaração, Nem do chefe dos orientais De protetor dos povos livres, Que os condenassem. E me pergunto eu, Soledade Cruz, Se nesta revolução, Não fomos por ventura, Os negros e negras, Mais do que libertos e libertas, Com tempo emprestado, Com mais dúvidas que certezas, Com mais agonias que alívios, Com mais dores que alegrias. E me pergunto eu, Soledade Cruz, Agora que a revolução se extingue, Por que há aqui somente negros, Índios e campesinos pobres, Que seguirão combatendo até as quimbambas? Onde estão os que uma vez foram Donos e senhores de nossos corpos, Agora que as derrotas Se abatem impiedosamente sobre nós, Até deixar-nos exânimes? Onde estão os vizinhos afortunados? Por acaso suas terras, Gados, Arcas abarrotadas de patacões, Escravos? Vale para eles muitíssimo mais Que o juramento que fizeram Quatro ou cinco carapálidas, À luz de velas e candeeiros, Com as armas carregadas E tocando seus ombros, Sobre o chão de tijolo Do cabildo de Buenos Aires? Terá compreendido O chefe dos orientais E protetor dos povos, Nestes amargos momentos, Quando nos invade a desesperança, Onde estão realmente os fiéis, Os que nunca claudicam? Onde está realmente o coração, O verdadeiro coração, O coração sangrante da revolução? E me pergunto eu, Soledad Cruz, Se agora, Nesse mesmo chão de tijolo Do cabildo de Buenos Aires, Não haverá apenas Quatro ou cinco espectros Desses mesmos carapálidas Que à luz de velas e candeeiros, Desarmados e afastados Uns dos outros, Lançam ao céu Um gemido mais lúgubre Que o canto das bruxas Fragmento do romance La Artiguinha La novela de Soledad Cruz Lançam ao céu Obrigado.